Música Bispo Maliana, Dom Norberto do Ameral, ordena a Moululic, Founenruá e a Igreja Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Zumalai. Música Quinta semana, saya lorong spesial Ida Basarani Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Zumalai, Covalima. Ia lorong le, Bispo de Seja Maliana, Dom Norberto do Ameral, ordena a Moululic, Founenruá e a Igreja Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Zumalai, Francisco Indra do Nascimento. Apoi misa ordenasang, baradu komunidade maulokomobisi, Dom Norberto, hatau obrigado, bapamilia bot, husi amoululic, Founenruá e a Igreja Paróquia Nossa Senhora do Carmo, a Igreja Paróquia Nossa Senhora do Carmo, a Igreja Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Música 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 Não, 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 não. Obrigado por todos nós.